E voltamos aqui para a Femagre, porque a Pinha Lense esteve presente também durante a feira. O produtor rural teve acesso a um portfólio completo. Veja só. A Pinha Lense, líder mundial em tecnologia para processamento de café, tem máquinas em operação em quase 100 países, para clientes de todos os portes, nos segmentos de café e outras culturas. A empresa marcou presença mais um ano na Femagre, em Guaxupé, e trouxe muita novidade. O lavador de café compacto é ideal para quem busca eficiência na eliminação de impurezas do café, redução de mão de obra e economia do consumo de água. São máquinas que a Pinha Lense desenvolveu para atender um mercado que antes não estava sendo atendido por nenhuma empresa, que é um mercado focado ao pequeno produtor, ao pequeno cafeicultor, aquela propriedade que colhe de 200 até umas 600 sacas de café. Nós desenvolvemos máquinas totalmente dedicadas a isso. Quantos pequenos produtores que na safra não precisam ir na fazenda do vizinho com uma carreta cheia de café, pegam uma fila de trabalho, porque o vizinho vai primeiro processar o café dele, para depois processar o café do produtor, para pagar por um serviço que lhe custa caro, e esse serviço ele poderia fazer na sua própria propriedade. A Pinha Lense pensou na dinâmica de trabalho do pequeno produtor. Desenvolveu uma máquina capaz de superar as dificuldades no campo. A beneficiadora de café compacta entrega agilidade com baixo consumo de energia. Quando você olha o beneficiamento, ele fica esperando a vinda de um caminhão ambulante, que vai beneficiar café na propriedade dele, e às vezes não chega na hora que ele precisa, e ele fica com o café armazenado, correndo risco de ser assaltado. Ele tem um custo adicional, porque ele precisa às vezes beneficiar esse café num vizinho, então ele tem que colocar o café num trator, numa carreta de trator, levar até a propriedade do vizinho, trazer esse café para trás, eventualmente a palha ele tem que trazê-la de volta. Então ele gera um sobrecusto para conseguir ter essa prestação de serviço. As novidades atraíram a atenção de quem passou pela feira. Após dois anos de pandemia, o produtor busca cada vez mais qualidade e eficiência. As condições de lançamento dessas máquinas trouxeram as máquinas para a feira com condições imperdíveis, valores imperdíveis, e essas condições serão agora apresentadas para o mercado, para todas as regiões. Nós vamos colocar esse lançamento que começa aqui em Guaxupé, para o Brasil inteiro, com condições imperdíveis. São condições de preços de lançamento e prazos de pagamento dilatado. Então é a pinhalense, mais uma vez, desenvolvendo, trazendo tecnologia e atendendo o produtor, o cafeicultor, que é o nosso grande parceiro. E cada vez mais produtos na família compacta, na família pinhalense.